E aí galera, eu vou fazer a comparação dessas duas multifuncionais, a gasolina e a bateria. As duas são da Makita e todos os implementos de uma, ou seja, esse acessório aqui, que é pra arar a terra, e aquele ali que é uma roçadeira, um serve no outro, ou seja, eu posso usar esse aqui lá e aqui, vice-versa, fora os outros que tem. Então essa aqui é uma roçadeira 25 cilindradas, só que ela é 4 tempos, 4 tempos, né? Então ela mistura, ela não mistura aliás, o óleo com a gasolina. Esse aqui é o óleo, é um óleo de moto, 4 tempos, e aí você coloca o óleo desse lado aqui, e a gasolina do outro lado. Então não precisa ficar misturando, e isso é muito bom, e ela é menos barulhenta, e bem mais econômica. Eu acho que com esse tanquezinho cheio, eu não sei quantos ml são, se chega a 1 litro, eu acho que não chega nem a 1 litro. Eu consigo trabalhar com ela, sei lá, umas 6 horas, 8 horas, o dia inteiro praticamente, o meu dia inteiro, dizendo assim. Então, a vantagem dessa aqui é a autonomia. Eu consigo trabalhar o dia inteiro com ela com pouco combustível, né? Isso já é a grande vantagem da gasolina. E ela é, de certa forma, econômica em comparação às outras roçadeiras, não estou comparando com essa aqui agora. Agora, essa aqui é muito boa pra quem tem, tipo, ou quintal, ou uma roça pequena, um sítiozinho pequeno assim. Porque com 4 baterias, você trabalha mais ou menos, uma hora e meia mais ou menos, com 4 baterias. Então, isso sem carregar, só as baterias mesmo. E aí, se você coloca enquanto duas estão descarregadas, você deixa elas carregando, se você tiver esse carregador múltiplo, senão vai ser uma por uma. Mas aí você ganha mais uma, uns 40, 50 minutos de autonomia. Então, você consegue trabalhar de manhã e de tarde umas 2 horas, 4 horas por dia só na roçadeira ou o outro implemento, dependendo. Então, depende da intensidade também. Se você trabalhar muito, muito, muito intensa, ela dura meia hora. Se você trabalhar menos intensa, ela dura mais. Então, ela dura 50 minutos, 1 hora, dependendo. Essa aqui é a roçadeira e depois eu vou usar o motocotivador. Só que eu tô em dúvida se eu vou usar agora na gasolina pra fazer outro vídeo ou se eu uso aqui mesmo. Esse aqui é até muito vantajoso, cara. Não tem. Tipo assim, não tem como comparar porque tem outras limitações que a autonomia, né? Então, se você estiver num lugar isolado, que não tem energia elétrica, você vai usar ele por 1 hora e meia e não usa mais, entendeu? Só se você comprar muita bateria. Então, vai sair bem mais caro e você vai ter que carregar muita bateria. Então, acaba não valendo tanto a pena. Então, aquele ali tem a vantagem. Mas, pra quem tá num sítio próximo, assim, que tem energia, é muito melhor esse aqui. Não faz barulho. Ou seja, eu tô dentro da cidade aqui. Tem vizinho pra todo lado. E aí, se eu quiser cortar grama 8 horas da manhã, esse aqui é muito melhor. Aquele ali parece uma moto, né? Então, eu tô com uma motinha, ainda mais que é 4 tempos. Eu tô, tipo, acelerando uma motinha enquanto eu uso o implemento. No caso aqui tá um motocutivador, eu posso pôr roçadeira também. O primeiro que eu tive foi esse aqui, porque ele tem uma autonomia bem maior. Então, eu foquei primeiro na autonomia de gasolina, 4 tempos. Eu achei bem inteligente ser 4 tempos, por isso que eu peguei ele. E agora esse aqui, a bateria. E o legal é, eu já tenho uma motosserra há um bom tempo. A primeira coisa que eu comprei foi uma motosserra e um cortador de grama, que não deu certo pra mim. E porque eu forcei ele muito em outras coisas, não deveria. E aí, eu já me desfiz dele, eu dei ele pro meu tio, que vai consertar. E essa motosserra, eu uso até hoje, vou seguir usando, é claro. Ela também é a bateria, e ela usa só uma bateria. Essa aqui, esse modelo, né? Tem outras maiores. E aí, eu uso a mesma bateria da... da... da multifuncional. Então, é bem legal isso, essa linha, né? Que você segue usando várias baterias. Tem furadeira também, tem várias outras coisas. Então, a minha linha é essa aqui. O que eu quero comprar agora é... chama motopoda. Que é essa parte aqui, é tipo uma motosserra com cabo. E você pode podar alguns galhos sem ter a necessidade de subir em árvore. E aí, é isso. Acho que minha linha vai estar de inicial completa, né? Mas, cara, tem tanta coisa. Tipo, uma furadeira seria muito bem-vinda, por exemplo. É muito legal ter... essa diversidade de coisas, né? Com a mesma bateria, com a mesma... Então, quanto mais bateria você tiver, mais autonomia você tem em qualquer coisa. Tipo, agora a motosserra, eu tinha duas baterias só, né? Então, eu durava entre 20 minutos e meia hora. E pra cortar coisa pequena do dia a dia, assim, é legal. Mas aí, se você vai pra um lugar mais isolado, se, sei lá, você vai num lugar que não tem energia, você, com pouco tempo, você fica sem o que fazer. Agora, com várias baterias, a autonomia aumenta muito. Então, se cada bateria é 20 minutos ou meia hora, dependendo, né, da intensidade, eu já aumentei quatro vezes a minha autonomia com quatro baterias. Com mais quatro baterias, né? Então, agora são seis baterias no total. Não tem uma bateria aqui, a outra tá guardada. Mas, é... já ficou bem diferente. Então, é isso. Essa é a grande vantagem de você montar uma linha, assim, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. É que quanto mais coisa você tem da mesma marca, na mesma linha, mais vantajoso é quando você pega com bateria. Ou mesmo se comprar sem bateria mesmo, agora já tem seis baterias. Eu acho que eu preciso de mais baterias até então. Só se eu quisesse, por exemplo, substituir o negócio da gasolina ali, e aí eu já poderia trocar um pouco mais baterias. Mas aí vai ser muita bateria pra carregar. E aí, por enquanto, a gasolina ainda tá salvando. Mas é um meio que... Um abandono, né? Futuramente, não vai precisar mais usar a gasolina. A prova é essa aqui. Cara, é muito legal. Olha o meu. Ela tem várias formas de controle. Essa aqui é a velocidade... Mínima, média, máxima. E eu gosto de cortar no mínimo, na necessidade. Quase da quantidade. É muito legal. O controle dela é bem preciso. Isso é muito bom. É isso. Ela é bem potente. E pra mim tá servindo muito. Dá pra colocar a lâmina também. E... Cara... A única desvantagem mesmo é a autonomia. Mas futuramente isso vai mudar com baterias mais eficientes. É isso aí. Pedra não. Pedra não. E assim ficou pronto. Vamos lá. 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 galera é isso aí tá muito tá cheio de pedra aqui eu tenho que dar uma pescada nessas pedras antes mas a lâmina dela não estraga é muito forte bem resistente mas claro que tem que parar na hora tá valendo muito a pena lembrando que aqui na cidade eu uso a outra eu uso a elétrica eu tô usando só pra testar mesmo e é muito legal